Hoje eu tô com fome, hoje eu tô com fome. Ó, seguinte, mudar de assunto agora porque continua internado, né, aliás, é interditado o prédio. Lembra daquele prédio que nós falamos aqui? Estamos acompanhando de perto que pegou fogo em Campinas? Pois é, esse prédio, essas imagens rodaram os noticiários e também as redes sociais. As imagens realmente chamam a atenção e o prédio que incendiou em Campinas, o fogo foi controlado, mas o prédio continua interditado. Eu vou acionar agora a Revana que tá comigo aqui. Você falou lá no meu... Não, eu sempre confundo esse nome. E aí ela vai trazer pra gente informação porque lá no local a gente até dá pra ver aqui na participação dela que ainda há ali faixas de isolamento, cones, justamente porque se tá isolado é porque tem algum tipo de perigo, né? Boa noite. Oi, Fred, boa noite pra você, boa noite a todos. Sim, permanece isolado. Vou pedir pro Jaraguá mostrar aqui pra gente. Continua, sim, com essas faixas de isolamento, cones, inclusive na calçada, onde fica o prédio, é o local onde tem a maior quantidade de isolamento. Ninguém pode entrar. As famílias ontem, as famílias que moram aqui, a gente pode observar que são dois andares de residências, essas famílias puderam entrar no prédio pra poder pegar algumas coisas, mas depois disso não puderam voltar. E aí o que aconteceu? Hoje o pessoal da Defesa Civil esteve aqui pra continuar com essa perícia, ela ainda continua. Os profissionais da Defesa Civil vão fazer testes pra avaliar o comprometimento da estrutura. Lá na parte de cima, a gente inclusive mostrou ontem várias vezes, a gente observa que a parede, ela tá torta, né? Tem as janelas que estão ali também todas já retorcidas por causa do calor do fogo. Então, o que será feito? Tem também o laudo do Corpo de Bombeiros, que vai ser repassado pra Defesa Civil, depois dos testes feitos também pelos profissionais que estão responsáveis por avaliar a estrutura, que vai chegar a uma conclusão. Se vai ser necessário demolir o prédio, ou se será demolida apenas a parte de cima, e as pessoas vão continuar podendo morar, utilizar esse local. Mas, por enquanto, ainda depende dessas análises, que continuarão sendo feitas ainda, até se ter bastante certeza, porque é uma situação bastante complicada, né, Fred? A gente, a responsabilidade, tanto dos bombeiros, quanto da Defesa Civil nesse caso, é muito grande. O laudo, ele é essencial pra poder garantir que as pessoas que, caso retornem pras suas casas, possam viver com segurança. A situação mais complicada aqui é a rede elétrica, né? Ontem, inclusive, nós conversamos com alguns moradores, que disseram que essa rede elétrica lá do prédio, ela era bastante complicada, que vinham faíscas ali durante o dia e até mesmo à noite. Claro, ninguém sabe ainda o que causou o incêndio, né? Mais uma vez, volto a afirmar que é a perícia que vai apontar isso. De toda forma, é um prédio que, caso não seja demolido, vai precisar passar por uma grande reforma, e, inclusive, essa parte elétrica, com certeza, deve ser aí a principal, que deve ser totalmente refeita. Volto aí com você. Revana, obrigado. Ela tá me ouvindo lá, a gente tem um delayzinho, mas eu quero fazer uma pergunta porque me trouxe uma curiosidade com relação a essas lojas, Revana, aí atrás de você, elas também não estão funcionando? Na parte de baixo, estão proibidas de funcionarem também por causa desse incêndio? Não, algumas funcionaram. A gente pode observar aqui que tem lojas que estão abertas, né? Ali na frente também, eu já aguento que você consegue mostrar ali, tem tecidos ainda. Só mesmo as das laterais aqui, que realmente fazem parte, que estão bem coladas.